Fala aí galera, olá a todos, FrancianoGames, começando mais um vídeo aí, nosso Magiket, e chegamos aí agora, ao nosso modo, esse ano eu já paguei um save aqui, né, e em vez de você ver o New Game, gente, ó, é isso daqui com todos os itens. O que que é a diferença dele? É isso, ó. Pronto, agora nós vamos ver o que que realmente é a história do jogo, ó, e irei deixar aí para vocês a legenda durante o vídeo. Estou deixando um tempinho para vocês lerem com sossego, tá? E aí para eu mostrar os dois diálogos para vocês, tudo bem? Eu pretendo, né, no caso, fazer uma coisa. Eu vou fechar com o macaco, o primeiro, então vocês vão ver o que que realmente aconteceu ali. A diferença aqui dos vídeos será o quê? E vocês vão ver que as coisas estão mais fáceis, né? Então, pegar as joias aqui, gente, agora é uma moleza. Nada me impede. Só que será que eu não vou usar nada, não, tá, gente? Só que será que eu não vou usar nada, não, tá, gente? Agora, como eu estou com tudo habilitado, gente, eu tenho um negócio aqui que seria começar com cinco poções, tudo bem? E se eu for seguir o mesmo esquema de vídeo, eu não sei, quer dizer, né? Dado, eu faço o mesmo. É, eu tenho que fazer isso, tá, gente, porque... Vou ver se eu não levo nenhum dano aqui, né, fazer um nível perfeito, né, assim dizendo. Não, 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 não! Beleza. Até o momento, nada de balão! E vou continuar sem salvar aqui, tá? Posso ficar aqui, olha. Daqui mesmo gente, eu já consigo fazer tudo, olha. Ainda vou matando a galera aqui ao mesmo tempo. Então você vê que agora a gente tem uma quinta barrinha, né? Beleza? No damage total gente, 100% no damage. Nenhum dano, nada gente. Só o início até o fim da fase. Esse daqui, olha. Eu ainda... Eu tenho um, já vou deixar aqui, olha. Entendeu? Aqui, olha. Eu posso já, olha. Está tudo respawnado. Se você for aqui, olha. Em item, olha. Todos os outros. E aí depois eu... Estou falando aos poucos o que algumas coisas fazem, né? Então vamos lá. Vira que eu começo sempre com 5, né? Ai gente, que saco, hein? Mas tudo bem. Meleza? Minha меня é. Teto. Minha marketa doante. Meleza? Meu máximo de tutto. Ah, cara. Minha razão é o mesmo tempo. Quajuantei naقي‼ Beleza! Esse daqui é aquele bem rapidinho, né? Que você consegue acompanhar de longe, ó. Beleza! Beleza! Certinho... Beleza! Boa, moleque! Caraca! Aí, fechou... Como vocês viram, eu não usei nada. Ah, eu usei só, ah tá, teve um que eu usei, tudo bem. Só que não tem problema, aqui eu já estou salvo mesmo. Esse daqui, o bom mesmo é você ficar fazendo isso. Olha isso! Porra, cara! Que... Que insono de bichos! Boa! Então, começamos bem até, né? De qualquer forma... Beleza! Pmişos! E aí... Um, 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 um... Perfeito! Hum, um, 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 um... Uhum... Beleza... 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 Um, um... Um, dois, três... Um, dois... Um, dois, três... Beleza... Opa, esse daqui é bem besta gente, que eu não mostrei no ultimo vídeo, é só pra fazer isso, ó. Não sei se ali tem. Certo, então essa aqui chega a ser ridícula, que eu não tenha pego ela quando eu fiz. Hum. É só pegar um pouquinho mais. Beleza. Saudades quando... quando você podia matar os bichinhos. Não, não. Vamos lá. Boa! No Damage Não é mais difícil de conseguir o No Damage Por causa que ele tem um quinto round Mas é que como eu falei, isso daqui ainda não está difícil É os primeiros níveis Quando chegar naquelas fases que vocês viram Que eu tive mais trabalho Você vai ver o que é um quinto round É legal vocês verem até mesmo Pelo próprio Pelo próprio boss, no caso O do nivel 9 Vocês vão ver como Que eu já joguei, 1 e 9 Vocês vão ver o que é difícil Isso Dileina Dileina Eu acho que eu tenho que... Sim É legal É legal É legal Tchau, tchau. Tchau. Eu não pedi, gente, pra você pisar ali. Pô, se tudo fosse tão fácil assim... Tchau, tchau. Pró-traduzidamente, gente, eu preciso que o verde seja respalado. Então, como você vê aqui, ó... Ih, cara... Você fez isso... Você vem aqui... Cai aqui de novo... Que a ilha acende, ó... Vem aqui agora, você pode ir lá, ó... Que tá tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho. Tá tudo bonitinho. Certo... Tá tudo bonitinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, caramba, hein? Que roubado, hein? Fechou. Esse é um dos poderes que ele tem, tá, gente? Então, ele tá sugando, no caso, essas moedas, né? Ele vai pegando todas as moedas em volta. E aí, para finalizar, nós temos agora a nossa 1-5. Bem? Então, vamos finalizar com essa. Vai ter algumas diferenças, né? Porque agora, como eu já tenho todos os poderes, então, teoricamente, eu já estou com o que é realmente necessário, né? E aí, eu já estou com o que é realmente necessário. E aí, eu já estou com o que é realmente necessário. Tudo bem, perfeito! Esse daqui tem um jeito... Eu viajei... Certo! ... ... ... ... ... ... ... ... E você fazendo isso, você já adiantou o serviço, já começa isso lá de baixo, não tenta fazer depois que você já percebeu. Porque é para fazer isso, não tem... ... 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 Então o que acontece, os bichos não somem mais. Eu consigo sair daqui sem usar o Revive, é impossível. Muita pena nessa daqui. Mas aí pessoal, no mais é isso. Se você gostar do vídeo deixe seu like nele, se inscreva no meu canal, isso ajuda muito. Comente o que vocês acharam e nos encontramos com o nosso próximo episódio de Magic Cat. Falou!